E aí Ah não, tá uma barulha O que aconteceu com o secundário? Bondi! Que pariu, véi Que foi isso? Esses caras, esse cara que iria ser secundário pra jogar no rank prata Tomar no povo, véi E aí eu tenho tanta ouro pra vocês ficarem jogando aqui embaixo Não é secundário não, véi, só isso aqui É isso aí Eu tô falando do outro time, mano Eu tô falando do outro time, mano Eu tô falando do outro time Pô, mas aquele... Eu joguei contra o Bones Tira a mira, tira a mira Não, 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 eu quero ver a câmera A gente tá sem já calma Não, 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 não Tá bom, tá bom Não, não, não Aquele Bones lá Eu joguei com ele só que ele jogava Ele jogava em rank alto Aquele Pedri É secundário Ah, é tudo Smurf Não, Pedri Não, não Pedri Não, cara Cadê do cara? Cadê do cara? Cadê do cara? Ah, não sei, mano Eu perdi muito Eu perdi muito sobre o cara Eu perdi muito sobre o cara É, eu sou campeão team Sou campeão com a team O cara jogava rank alto O cara coloca ele Olha esse cara sozinho, mano Na moral Nisso Nossa, vamos aí Eu joguei com ele, velho Eu já joguei uma vez com ele Ele é hard Eu acho que ele é Ele jogava com rank alto Tem no perfil dele aí Ele jogava com a Nat Olha, não reforçamos isso Eu perfecho, né, galera A maior área da bomba comprometida Deixar de ocultar A maior área da bomba comprometida Deixar de ocultar Pega todos os drone aí Vamos guardar, então, velho Liguei-liguei drone, velho Armagem de ok A gente não passa o drone aqui Alguém vai fechar Alguém vão aqui Tem alguém Pegar o seu mal, velho Eu vou pegar o seu mal Eu reforçou o Fweezer lá atrás Eu pegava o quadro do drone Eu achei o Fweezer já Pegar o Fweezer Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu vou ficar lá no bar Eu vou fazer a liga Eu vou fazer a liga Quero, eu tô jogando meu Eu me acabei de pegar a liga Não vou ficar agora eu venho até ali Eu não tenho a liga Eu tenho a liga Caralho vai Paralho vai Caralho vai Caralho vai Boa Caralho vai Caralho vai Caralho vai Caralho vai Caralho vai He's gonna say it, I'm gonna do it from her. I'm going to do it. He's gonna kill the lizard. He's gonna kill her. He's gonna kill the lizard. He's gonna kill him. You can kill him. You can kill him. I'm gonna kill him. He's a noc and a bad guy. He's a tit-a-a-ara? He's a tit-a-a-ara? Ah, velha. E aí O cara vai ficar na nova A escada não A minha Deus Direito e esquerdo A padaria Vai pela escada, vai pela escada Não fica aqui, vaza, vaza Ô Márcio, tem calo sem entrar costa Tá aqui, tá aqui a noque Noque tá na padaria, saiu da padaria, tá ali Tá na padaria, tá na padaria Entrou, entrou o bomb Tá entrando cozinha costa Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Tô dando a calo, véi Só marca o caos que pode acionar Não era pra parar de mirar Não era pra parar de mirar Aqui é o bomb Qual é que se o co-co-co-co-co-de-sonar Ele pode marcar, véi Não é isso não, véi Tem calo e sol, vim É melhor que ele vai acionar, véi Tá bombendo Tá Tá, até plantou, mano Tá aqui, ó, tá aqui, ó Tá ali, tá ali Ele tá até pra tua direita, mano Mais pro centro, assim, tu, ó Ali, ali, ali Vá, lá, lá Vá, lá, lá Deitou Tadou Aaaa 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 Tinha deitado, véi Boa, boa Foi malte, hein Caramba, velho Ficado, velho Essa parada atrapalhou, mano Vai ser Agora embaixo de novo, mano É só segurar, velho É, não, 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 não É esse que é o mais fácil pra gente ganhar, velho Não, não Não tem nem como a gente perder aqui, ó Não tem nem como a gente perder aqui, ó Acabou Ai, ai Porra, né Aquela nock cagada, velho Que foi, Max? Nock, você tá de onde? Nada pra banaria, né? Nada pra banaria, né? Quer ficar com a coffee? Não 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 conseguiu Eu ia ler direito lá Tá brincada O nome do cara é aborto god, mano Bora denunciar o nome dele Mantenha a área e as bombas protegidas Desenção a força de costo Vou reforçar Nossa Fala 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 Ah, destrói os drones aí, velho Não consigo destruir, velho Não consigo Que isso? Que isso? Que isso? Vem carregar o nosso sistema Não Mano, eu não consigo destruir drones assim Não Mais dez segundos restantes Mas na verdade, eu só faço a bomba Cuidado aí, mano Só mais cinco segundos Tá faltando tanto hoje? O... É, nem por cento É, nem por cento Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combate A gente vai faltar bomba Vai ficar Vai ficar Mano, acaba a barrazinho, velho Polesco Descaria entrar agora Vai ficar Por cento O que foi? Eu tô procurando, velho Tem até que ir na canação, velho Se tiver caula Tá faltando o freezer Freezer Freezer, eu estou ligando Eu vou dar a borda Ai, mano, que isso, velho Me fechando Que isso, mano Isso que é esto Que isso, mano Ai, que nave, velho. Ai, que nave, que nave, que nave, que nave. E quem de volta da galeria? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá merda, velho. Vai tá mano com esse lado. Como não deu? Dei cinco dosadas nele. Aqui tudo, viu? Vamos lá. Machucado, cara. Certo, calma. Arthur, olha se ele entrou aqui, ó. É, ali no corredor. Olha, olha se ele entrou. Olha, olha se ele entrou. Lyon padoca, padoca, padoca. Corredor tem IC. Lyon avançando, abrindo no bomb. Lyon e Q no bomb. Lyon e Q no bomb. Não, no bomb não. Ali na parte... Da janela... Tão pegando com o suco. Lyon aqui, ó. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Corredor, corredor tem dois. O cara joga muito mal, velho. Nossa, meu Deus do céu. Que led vai quebrar a... Quebrou. Nossa, parabéns, hein. Controlo bem, hein. Ash bomb, Ash bomb. Na porta do bomb. Bomb? Não. Porta do bomb. Essa eu não ouvi. Voltou pra doca, Ash. Ash é aqui. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Ele, 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 na parte do... Do bomb. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, Gui, filha, Gui. Ah, tá fácil. Tá marcando, tá marcando. Deslame o meu redor. Eu vou abrir pela parada. Eu vou abrir pela padaria, velho. Eu vou abrir pela padaria, velho. Dá um stun nele, ô Gui. Foi padrão. Só segura, mano. Só segura, mano. Tá padrão. Tá pra tapar bomb. Não. Não, olha a família, eles são suave. Uuuuhhhh. Olha esse, entrou bomb aí. Deixa um corredor ir. Não entrou, segundos. Não entrou bomb. Toma cuidado aí, Erwin. Isso aí. Tá caranando. Mas o que é se não acabe a bomba, você entra a bomba. Voltam 5 segundos? Não é da piu. GG, GG. Mais. Mais, mais, mais. E aí o que é que você salvou hein o que é que ali é porque você tava cuidado eu tava deitado ali E aí o que é que vai ter marcação velho Capcom, velho Minha bavaca Sei que eu to amando daquele, né, Adriano? É, foi... Não, aquele cara não merecia Não, porque ele merecia, mas tipo, se foi o P-Nego, então ele não merece, não Fala assim Ele que andou a bavaca pra andar com o moleque Foi, porque tem um... Em dois segundos ele foi Mas é só essa vez, mano Uma vez cê limpo Não há nada de roubar, né? É É É Não, 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 não Não, não, não Eu não faço tudo isso Ué? Fazer a escada branca, esse tipo de tronco de Natal Natal, Natal É uma boa Escada branca, velho Resta um 5 segundos Tem pegar dois, né Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Oh, 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 vem cá, Muzi, vem cá, vem cá Ah, está longe o que é o cara lá fora velho é pra caralho ele deve estar com 20 de vida . . . . e aí deixa comigo aí eu 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 não eu eu e e e e e O que eu acho que é nada? Puta down? Natal Natal, glitz natal Tem alguém escada branca? Vai subir escada branca Vai subir escada branca AAAAAAAH AAAAAAAH A escada branca acabou Vai até o dude embaixo Dude embaixo Dude embaixo E a Kali e sumante Depois tá comigo, depois tá comigo. Carinaí Natal, Carinaí Natal. Carinaí Natal. Só não dá uma cara, velho. Carinaí Natal, Carinaí Natal. Carinaí Natal, Carinaí Natal. É, ela deita os dois, velho. Não, não foi pra cima dela. Enquanto a Sepimara ficou em choque, mano. Carinaí Natal. Carinaí Natal, Carinaí Natal. Agora é tudo junto. Carinaí Natal como Welnt inesperador. Corinaí Natal aqui, préção municípioram de 30. They met so federassionada porバantim fazer. É que pum, que não sei se individualmente não tem que passar, peraí, cara. Táсячлы não tem que passar, hein? Carinaí Natal, sobre ela. Carinaí Natal, bee, é que tem que passar algum tempo o jogo depende de você agora. Carinaí Natal, bee. Carinaí Natal, bee, né? Carinaí Natal, bee, mas não tem que passar algum tempo o jogo. eu tava na cozinha eu tava na cozinha você foi aí depois quando tava sentado eu tava indo depilando senta na mão olha você não tá no cu não é cu é cu é o que? é o que? é cu com certeza vai ficar um cara na padaria vai cus cus vai ficar um cara na padaria é guarda o drone que ai na padaria a gente faz o vinho ai gente não tá no show eu posso tentar fazer logo o pixel ali o pixel ali na padaria mas eu precisaria de cuidar corte da frente na porta da barricada você deve localizar e te ativar uma bomba não mas assim o code ali pra uma perica é só pra ele ajudar no tendo até matar nossa se esse cara me pegava você vai ficar tão triste que sucare vai ficar que sucare oh o urtur tem Tem... quem que é, Natal? Corredor Vermelho, tem o Bench, é pra esquerda, Yana. Ele é, ele é. Aí, ele é, porra. Entendeu. Peraí, peraí, Yana. O drone é pra escada branca, tu? Não, não, não tem um. É, deu cara, deu cara, fugiu, foi pra escada vermelha. Alguém se tirou meu drone. Yana, tu tem um holograma, velho. Eu tô ligado, 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 ligado. Você tá funcionando, não, você abre. Olha lá, ele rouxou de cima, velho. Ficou. Mano, o Bench foi em cima, mano. Ninguém marcou, não, ninguém sabe. Grona aí. O Tutu, em cima, cuidado que é em cima, Tutu. Olha, o Bench tá em cima, ele rouxou de cima, velho. Cadê o termite? Afastada, grona, que... O subjeto ativador... Aí mesmo, aí mesmo, tu, na cescada. Caralho, que divei vovado lá. Caralho, que divei vovado lá, malvado. Caralho, que divei vovado lá. Tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo, caralho. O subjeto ativador foi protegido novamente. Agora aí, outra. Caralho, desistiu, velho. Passa essa casa. Boa. Eu sei velho, eu sei velho Tipo ativador foi recuperado Ah, legal Tem que fazer Tato é matado 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 Eu não faço Mano, o cara só é uma Uma coisa Uma vez, vocês coloca aqui Não saia Pra mim não Mas tem três Mas tem três Tão pra marcar Cuidado Tem muitos Tato é matado Uhum Um grande Pegar uma kill na lasta Ha ha Ah meu deus Só um Só um Só o Ben Dentro de eles Dentro de eles Ah, ele fez pau que nem de auto matou, parece que é isso. Ele fez pau no Atron. Pronto, ele tentou fazer essa playa, eu dei que tá de armário. Não, mas eu não consegui com defesa não. Não, ele se trocou, avisa que vai trocar. E aí ia pegar fumaça pro Fusa. Aí eu vi que tinha capitão, eu não perguntei. Nós precisamos encontrar a bomba. Instante, aliás, o Sr. Johnny localizou uma bomba. Bora, 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 que solta o cisco. Nossa. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte de balança. 10 segundos para inserção. 10 segundos para inserção. 10 segundos para inserção. Você tem um monte de balança. Mano, vai tentar falar agora. Tá, na tívia. Que bom. Mãe. Olha esse pau, é. Piquinho natal. Natal. Tem muito dano. Tô indo muito dano. Batei! Batei! Vijoalhando! Bruna na natal Tinha que bater na parede Eu vendo se não tem natal Não tem natal Não tem natal Pode ter coído na natal Tá pra entrar Certeza? Certeza Tem ninguém também aqui no corredor da frente Tem 3 caras E o que eu estou fazendo? Ó, tá vindo o jujio na corte Ele tava vindo Ele tava vindo Ele pegou no meu drone agora Eu vou tentar entrar de rápido Cuidado Toca a costa Deixa eu ver se não tem um drone Tem RG todos e não tem um drone Tem um drone Tem um drone, você é um pouco lá na face Ele já tá meado Ele já tá meado, velho Ele já não meou o cara, velho É possível Tem um novo ô Coronel Tem um sensing dimension Esineram Meio Tu industry Tem um neurônimo ocean Tem um online Tchau Tinha que ser costa, não tinha que ser costa, né mano? Aparece na frente, eu já fiquei raiva, velho. Esses bichos, mano. Se eu vou mirando na tal, o cara tá... O cara, velho. Outros hipnotes? Mano, eu tava sem drone, velho. Se tivesse dronado, eu peguei a calda do Gilma. Eu peguei a calda do Gilma, aí depois eu derrotasse... Eu peguei pegar o Gilma, mas eu não consegui ver que ele se banha. Vai dar uma puta. Vamos tentar fazer, gente. Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar o Marzar. Nossa, mano. Eu não consigo acreditar que... Pra onde eu vou mirando, o cara tá atrás. Os caras ganham 3, 2, na... Ah, mas esse... E a bota aí é só fico na porta. A gente não tem que recorrer na porta. Ele é só fico na porta. É, só na porta na porta. O que é que é isso? vai fazer atlante na onde? você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a vou colocar mano, como é que ele me acerta sendo que eu não tenho visão dele? vou pegar o doce tá dentro do trem o cabra, não tem ninguém de fogo não se quiser pode entrar se quiser pode entrar tá dentro do outro ponto eu vou entrar, eu vou entrar já tomei da onde essa porra oh, não se batalha aí vai, vai, vai vai, vai vou matar esse cara ai tutu não 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 Eu não sabia que você estava ali Ah mano, desiste, desiste Vota, vota, vota Cara, desiste, rapaz Cara, eu acho que ele vai fazer Desiste pra prazer menos 4 Não, não, vota, vota Não, não, não Acho que ele vai fazer mais não Vai Onigas, ele vai lá na Power 14 Of course Vai jogar ar que não tô pegado Eu comecei a levar Tiros das costas, aí fui ver a Valk, comecei a atirar o neo, dona do açaí E entra o... Entrega, mano, a gente começou de 2 a 0 A gente pegou a primeira Pra mim foi a puta da defesa A gente pegou A gente pegou a pós- touched Tem demais A gente pegou a pós fracas A gente pegou a whatever